Aí o texto diz assim, porém chegando em casa sua lamparina continua acesa Sabe do que isso está falando? Conotação sexual Vou falar bem rasgadão que é pra todo mundo entender E isso é bíblia, não é a irmã Camila que está inventando não O que o texto está dizendo é que ela trabalha na rua Mas quando chega em casa ela não diz, ai estou cansada, não A lamparina ainda está? Camila ainda não entendi, vai entender Não adianta você vir pra cá, mandar glória de manhã, aleluia de tarde Fogo a noite e chegar em casa, ai estou cansada, essa lamparina acesa minha filha Você tem que chegar em casa e dizer, maridão segura aí que hoje eu estou cheinha É fogo aqui, fogo em casa, pra você que é casada Deixa essa lamparina acesa minha filha Camila e eu que estou solteira esperando no Senhor Guarda ela em Cristo que Jesus também vai te mandar um lampião Campeão!